Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos na paz de Deus. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês essa plantinha aqui. Essa planta nasce espontaneamente em calçadas, nasce em vasos de planta, onde tem umidade, nasce essa plantinha aqui. Eu quis mostrar essa planta para vocês, porque eu amo mostrar essas plantas que parecem mato, que parecem que não tem valor nenhum, mas que na verdade guardam muitas propriedades e muitos benefícios para a nossa saúde. É o caso dessa plantinha aqui. Essa planta é a brilhantina. Ela é muito usada no paisagismo, para fazer cobertura de canteiros. Ali onde tem um arbusto plantado e ficou um espaço de terra ao redor dele, usa-se essa plantinha para fazer essa cobertura, para trazer mais beleza para esses canteiros. E ela além de ser muito linda, trazer beleza, ela ainda é medicinal. E na medicina popular, ela é muito usada como diurético, usada para combater pedra nos rins, na vesícula, como cicatrizante de feridas. Aquelas feridas que são difíceis de sarar, coloca-se a planta amassada em cima ali da ferida, que cicatriza muito mais rápido. Ela também combate febre e essa planta é usada também como anti-envelhecimento. Você que gosta de cuidar da sua pele para retardar o envelhecimento, experimenta a brilhantina e comprove esse benefício dela. Estudos comprovaram que a brilhantina reduz a glicose no sangue. Se você tem diabetes tipo 2 ou que está pré-diabético, deve fazer uso do chá da brilhantina para te auxiliar nesse problema. Ela também, gente, auxilia no emagrecimento, porque ela reduz os triglicérides e o colesterol. Os estudos comprovaram que fazer o uso por 30 dias dessa planta vai diminuir expressivamente o peso corporal. Ela evita a pressão alta, estimula e protege o fígado, combate a trombose. E pessoas que fazem radioterapia devem fazer uso do chá da brilhantina, porque ela inibe os efeitos da radiação no organismo. Ela protege os órgãos internos da radiação e ela protege também a formação de células do sangue. E mais, ela protege as células da pele da radiação solar, indicando que ela é um protetor solar natural. Depois de saber de tantos benefícios da brilhantina, eu acredito que você não vai arrancar mais e jogar fora, porque eu tenho certeza que você já viu aí nos seus canteiros, nos seus vasos de planta, essa plantinha nascendo aí. A partir de agora você vai fazer uso dessa planta, não é mesmo? Eu acredito também que eu mereço um like, né, depois dessas informações. Se você não deu like ainda no vídeo, dá um like aí para ajudar o canal, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E para ter os benefícios aí da brilhantina, você vai fazer uso do chá. Para fazer o chá, você vai usar uma colher de sopa da planta e uma xícara de chá de água fervente. Você vai fazer uma infusão. Vai colocar a planta na xícara, vai cobrir com a água fervente, vai tampar e vai aguardar 10 minutos. Depois vai coar e vai tomar. E você pode tomar até 3 xícaras por dia. Essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto